Fala galera, aqui quem está falando é o Mandrake e eu estou de volta com mais um episódio aqui da nossa série da Master Liga E finalmente chegou galera, chegou o episódio que muita gente estava esperando, o último episódio da temporada da Master Liga galera E a gente ainda assim tem chance de ser campeão, estamos aí 3 pontos atrás do Inter e 4 do Corinthians Se o Corinthians ganhar esse jogo a gente não consegue ser mais campeão A gente tem que torcer para o Corinthians perder, a gente ganhar, o Inter perder também e a gente aí brigar pelo título na última rodada galera Vai ser muito difícil, o jogo contra o Grêmio, o Grêmio tem um elenco super bom, vai ser muito difícil mesmo Mas esse episódio promete, vamos aí jogar o máximo que a gente pode, já editei o time para enfrentar o Grêmio O time vai vir para cima com tudo do Grêmio, tentando aí vencer e ganhar esse campeonato de qualquer forma Vamos torcer para que os outros times percam e aí nós consigamos aí fazer a nossa campanha excelente e ser campeão do Campeão Brasileiro Nunca se sabe né, vamos embora para esse jogo do Grêmio que promete Galera o jogo aqui já está para começar aqui na casa do Grêmio Galera promete, promete ser eletrizante esse jogo, o Grêmio não está brigando por praticamente nada do campeonato Mas é claro que ele não vai facilitar a vida do Jack né, vai querer atrapalhar, vai querer atrapalhar o máximo Porque, pô, se eles não podem, nós também não podemos, assim é a cabeça dos caras Então vai ser muito difícil, vamos torcer aí para um grande jogo que o Galarja, o Garoto e o Gordilho Que eu coloquei os dois no meio de campo, mudei a formação Tomara que a gente consiga encaixar aí o contra-ataque e consiga fazer um bom jogo contra o Grêmio Vamos embora com o jogo que começou, posse de bola com o Grêmio E vamos torcer aí, uma vitória nossa Gordilho, com o Kelvin, boa bola, Kelvin consegue o Grêmio, Kelvin vai chutar para o gol Pega o goleiro do Grêmio Que jogada do time do João Eber, já começando a pressionar o time do Grêmio Uma boa jogada, excelente troca de passas ali entre o Gordilho e o Kelvin O Kelvin chutou para o gol e o goleirão aí fez a defesa Boa defesa do goleiro do Grêmio, escanteio para o Grêmio Quem vai vir na cobrança, Gordilho na cobrança Sabe cobrar, cobrou Gordilho, cobrou bem O Gomes de cabeça, consegue afastar a defesa do Grêmio A bola fica ainda com o time do Jack Gordilho cobrou, escanteio de novo, escanteio não, né, o cruzamento Consegue o drible, bom drible do corte real Pode chutar para o gol, corte real, chutou para o gol Na trave, olha o rebote, corte real, tira a defesa do Grêmio Fada, João Eberi no jogo E a bola não entra, a bola não entra, galera Olha o Gomes com a bola Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa Vamos ver se ele consegue fazer alguma coisa Joga a bola com o Kelvin O Kelvin é habilidoso Pode tapar para o gol, chutou para o gol Kelvin, gol a sul Gol No Joinville Kelvin, número 30 Abre o placar para o Jack Aqui na casa do Grêmio Jogando muito o time do Jack Vindo para cima do Grêmio Não deixando respirar Sufocando na sua defesa E conseguiu tomar a bola Conseguiu fazer esse contra-ataque Conseguiu fazer esse gol muito importante Que ainda dá vida para o time do Jack Em busca do título do Campeonato Brasileiro 2015 A primeira temporada da nossa Master Liga E já brigando pelo título com o time do Jack Vamos ver se a gente consegue ampliar esse placar E garantir essa vitória já nesse primeiro tempo Galera, tenta jogar na bola Não conseguiu chegar Vem tabelando o time do Grêmio Tira a bola aí galera Jogou para o Gordilho Pode puxar o contra-ataque Olha só o contra-ataque do time do Jack Vai puxar o contra-ataque Joga a bola com corte real Errou e final de primeiro tempo Grêmio 0 Joinville 1 Vencendo galera Estamos vencendo sim o Grêmio Cara, o jogo está difícil Não é um jogo fácil Por mais que o Joinville está conseguindo tomar as ações Todas aí do time do Grêmio O Grêmio está conseguindo fazer nada Só que o time do Grêmio não é besta Ele está conseguindo tocar muito bem a bola ali Na minha defesa E eu estou preocupado com isso Só que a defesa está muito bem postada do time do Jack Mas vamos ver o que acontece aqui nesse segundo tempo Que promete realmente ser um jogo muito equilibrado O Grêmio vai vir com tudo para cima Tentando empatar esse jogo Gordilho fica com ela Tenta jogar a bola mais para frente Não conseguiu Errou mais um passo O time do Jack Olha só o time do Grêmio chegando Bom ataque Gol do Grêmio galera O time do Jack começou a errar muito passes ali na defesa Aí não deu né cara O time do Grêmio não perdoou Empata o jogo Veio para esse segundo tempo com a proposta de empatar o jogo E conseguiu esse empate cara Conseguiu o empate numa boa jogada Saiu sozinho ali na cara do gol Chutou o Pereira Não teve nem reação né cara Só ficou bravo com a defesa Que deixou o atacante do Grêmio sozinho Sozinho Infelizmente o empate do Grêmio Mas o Jack não está morto Vamos para cima dos caras Quem sabe a gente não consegue aí fazer esse segundo gol O time do Grêmio tem uma falta aqui para cobrar Perigosíssima Perigosíssima O time do Grêmio chegando Errou o Alan A bola fica com o Pereira Boa bola É o último ataque do jogo Não tem ninguém para o Manas tocar Aí ficou complicado Não ficou complicadíssimo Não tinha ninguém ali cara Ninguém se apresentou para o time Ninguém foi no time da marcação E final de jogo né Ninguém apareceu pô Acontece Final de jogo aí O time do Jack se lamentando Provavelmente porque o Corinthians venceu E não tem mais chance aí de ser campeão O time do Jack Infelizmente esse empate com o Grêmio Tira a nossa possibilidade de brigar pelo título Vamos ver o que aconteceu nos outros jogos Aqui o Coxa galera está ganhando o Vasco por 1x0 O Cruzeiro ganhando o Fluminense por 3x0 O Figueirense batando com o Flamengo 0x0 Goiás padrão no Caponte 0x0 E o nosso empate com o Grêmio em 1x1 Atlético Mineiro aí ganhando o Internacional por 1x0 Atlético Paranaense aí ganhando do Corinthians por 4x2 O Havaí perdendo para o Santos por 1x0 A Chapecoense ganhando do São Paulo por 2x0 E o Corinthians empatando com o Sport Esse empate com o Sport já tira a possibilidade do Jack brigar na última rodada pelo título A gente ainda pode chegar em segundo A classificação também está garantida? Não, ainda não está garantida a classificação para a Libertadores A gente tem ganhado o Atlético Paranaense de qualquer jeito O Atlético Paranaense que está em 15º colocado com 48 pontos Aí o Corinthians praticamente campeão do Campeonato Brasileiro Apenas há um empate de ser campeão O Inter tem que vencer e torcer para o Corinthians perder Ah cara, vai ficar difícil para o time do Inter Porque o Corinthians está jogando bem realmente Jack aí não vai conseguir ser campeão brasileiro Mas na próxima temporada a gente vai montar um LA bem bacana Bem melhor do que esse E tentar ser campeão definitivamente Galera, estamos aqui pronto para a última rodada do Campeonato Brasileiro Temos que ganhar para garantir a vaga para a Libertadores Então não é um jogo assim que a gente pode desprezar Vamos ver aqui o estágio Se dá para a gente mudar alguma coisa para o outro gramado E condições do campo Não, não dá Não é isso que eu quero Eu queria mudar o período com a tarde Mas não tem como, beleza? Bom, o jogo vai ser difícil O Atlético Paranaense tem um time equilibrado Um time bom Está ali em 15º colocado Vai querer vencer de qualquer forma Mas a gente tem aí um propósito maior que ele Então vamos para esse jogo Que promete ser bem equilibrado Galera, aqui o jogo já está para começar Aqui na Arena Joinville Jogando em casa contra o Atlético Paranaense O jogo aí que promete ser bem equilibrado O time do Joinville, né Foi fundado em 1976 O time jovem não é um time antigo E aí o time do Atlético Paranaense Vai querer acabar com a festa do Jack, né Porque a festa de tentar se classificar para a Libertadores O time do Jack conseguiu chegar à nossa meta Que era ir para a Libertadores Só que a gente sonhou aí com o título, né A gente ficou até algumas rodadas como líder do campeonato Só que a gente não conseguiu vencer o jogo contra o Grêmio Então a gente perdeu a possibilidade de brigar pelo título na última rodada Infelizmente, né O jogo aqui já está para começar O time do Jack já entrou em campo aí A torcida aplaudindo o seu time Que sabe que fez um bom trabalho durante esse ano Jogamos bem, né Realmente jogamos bem Temos quedas e altas E é isso aí Acontece com todos os times Vamos embora que o jogo já começou Então o Dreamer conseguiu Vai conseguir o giro? Consegue o giro, Vinícius Consegue o giro, Vinícius Olha a chance do gol Vinícius vai chutar para o gol Para fora Boa finalização do garoto Vinícius Belíssimo jogador também Sabe jogar muito bem E... Mas perdeu esse gol, né Chutou para fora Não conseguiu acertar o gol Tinha o goleirão aí Da 7 para o Anaense Já estava na bola, né Então não tinha muito o que fazer Se ele acertar o gol Provavelmente o goleirão ia pegar Não acertou A bola foi para fora Muito para fora Infelizmente Manas Consegue o drible Bom drible do Manas Pode chutar para o gol E fazer um golaço Gol Do Joinville Maras Número 2 Abre o placar aqui na areia Joemiri Numa bela jogada Lateral direito Que jogada Chutou para o gol Ali no cantinho O goleirão da 7 para o Anaense Não viu a bola passar E abre o placar aqui Num jogo Que é importante sim Para a gente garantir A nossa classificação Para o Libertadores Vamos já garantindo aqui Com essa vitória A gente não pode ceder O empate de novo Aqui para a 7 para o Anaense Para o Anaense Com um bom lançamento Mas o Pereiro ficou cabelo Gordilho Consegue o giro Girou bem Bom giro do Gordilho Bom giro Pode chutar para o gol Tentando mais um drible Vibrou Chuta para o gol Que golaço O gol Do Joinville Gordilho Número 8 Fazendo o segundo gol Do time da casa Que jogada bonita Espetáculo de jogada Conseguiu ali O drible para cima Do volante Do Atlético Paranaense Conseguiu girar Veio trazendo Conseguiu mais um drible No zagueiro Enganou todo mundo E chutou no canto Do goleiro Do Atlético Paranaense Consegue fazer o segundo gol Um belíssimo gol Gordilho Gordilho Número 8 Joga a bola com corte real Boa bola com corte real Pode fazer o terceiro gol Tira a defesa Do time do Atlético Paranaense Cruzamento Escanteio A chance de um cruzamento Na área Gordilho na cobrança Cobrou Gordilho Era a chance do gol Tira o goleiro do Atlético Numa bola De uma diminuída de cabeça A bola entrando No gol do Atlético E conseguiu tirar o goleirão Foi buscar Foi buscar Quase tome esse gol Mas ele fez uma boa defesa Aponte ali pra trás Uma boa defesa Escanteio de novo Aqui pro time do Jack Gordilho na cobrança Cobrou na chance do gol Vinícius de cabeça Vai sobrar Não sobrou A defesa do Atlético Conseguiu cortar Corte real Com o Felipe Augusto Boa tabela Boa tabela Felipe Augusto Vai chutar pro gol Que bomba Pega o goleirão do Atlético Paranaense Galera aqui tá acabando o jogo O Olala aqui com a bola Que foi negociado Foi vendido o Olala Tenta fazer Sua última Sua última partida Tenta fazer a jogada Fica com a bola Aqui ainda joga com o Pelé Nerd Pelé Nerd tenta o giro Conseguiu o drible Pode tapar o gol Pelé Nerd Pelé Nerd joga muito bem Chutou pro gol Pelé Nerd A bola passa muito perto E final De jogo Joinha em Ville 2 Atlético Paranaense Zero Classificação garantida Para a próxima temporada Na Libertadores Na América Um bom resultado Jogamos bem sim Mas só que a gente Poderia ter sido campeão Poderia Não posso esquecer disso Eu tenho que reforçar isso O time jogou bem Mas poderia ser campeão Agora é sentar E ver as contratações Que nós podemos fazer Para fortalecer Mais esse time O nosso orçamento Vai ser pouco Nós não temos Tanto dinheiro assim Alguns jogadores Vão deixar o time Jogadores muito importantes Como o Alan O Pelé Nerd Aí o Arca também Que é um reserva Que joga muita bola Eles vieram por empréstimo E agora vão retornar Os seus times Não dá pra gente contratar Porque eles são muito caros Já contratei Um lateral esquerdo O Diogo Que jogava no time De Portugal Não sei o nome agora Não me relembro Mas ele é um bom Bom jogador Ele tem aí 26 anos Gostei muito Viu os stats deles Eu gostei bastante O melhor da partida aqui Galera Foi o Gordini Taca nota 8.0 Vamos ver quem foi O campeão Do campeonato brasileiro Agora né Outros resultados São os seguintes Galera Fluminense Aí perderam para o Flamengo Por 1x0 O Grêmio Perdendo para o Atlético Primeiro por 1x0 O Inter Vencendo aí O Goiás por 3x0 Se o Corinthians perdeu O Inter foi campeão O Joinville ganhando O Atlético Para o Nense Por 2x0 O Ponte Preta ganhando O Havaí por 3x0 O Palmeiras ganhando A Chapecoense Por 3x0 O Santos Empatando com o Corrente 0x0 Não sei quem foi campeão Vamos ver daqui a pouco São Paulo Aí vencendo o Coxa Lindo uma goleada Por 4x0 O Sport perdendo Para o Cruzeiro Por 4x1 E o Vasco Perdendo para o Figueirense Por 1x0 Agora é a hora De saber Quem foi definitivamente O campeão O Corinthians foi o campeão Com 70 pontos Assim o Inter também Com 70 pontos Mas só que o saldo de gols O Corinthians é maior Que o do Inter Então esse foi o critério De desempate Para esses dois times O Corinthians campeão Brasileiro de 2015 Aconteceu de verdade E aqui no PES Também Joinville ficou com 68 pontos Quase, quase, quase Conseguiu chegar aí Com esse título Não conseguiu Infelizmente O Palmeiras agora Se classificando Em quarto lugar Para Libertadores da América Com 66 pontos Vamos ver aí Quem foi Os supostos Rebaixados O Havaí O Vasco O Figueirense E a Ponte Preta Galera Não vai acontecer isso De verdade Porque quem foi Rebaixado na Vida Real Em 2015 Foi o Joinville Como a gente está jogando Com o Joinville E ficou em terceiro colocado Aí o Figueirense A Ponte O Vasco da Gama E o Havaí Sendo rebaixado No Campeonato Brasileiro Se tivesse a segunda divisão Galera Chegou aqui Alguns times dando propostas Para eu trabalhar Na próxima temporada E é claro Que o Jack Também ofereceu E é claro Que eu vou renovar com ele Vou nem pensar Vou nem pensar Porque tem que prolongar Porque a gente vai ser campeão Da Libertadores Com esse time Cara Tenho fé Nisso Vamos ver aqui As informações do time O que aconteceu A situação Ah o Galarjo E o Pereira Agora Que se machucou Também Mas aí já acabou O campeonato Eles podem se recuperar Legal E galera Eu vou ficando por aqui Nesse episódio O que eu vou pedir para vocês É vocês mandarem Jogadores baratos Que sejam bons Que eu possa contratar Eu não sei mais O quanto que eu vou ter De orçamento Porque ainda não chegou O valor Que eu fui campeão Chegou o dinheiro Que eu vou receber Mas aí a gente vai tentar Fazer um belo Belo time Para disputar Essa Libertadores da América Na próxima temporada Que promete ser Muito forte Muito bom E eu vou montar Um time muito bem Com o time do Jack Eu vou ver alguns jogadores Aqui novos Alguns jogadores baratos Que pode compor o elenco Ser muito bom Vou ter que suprir A necessidade De um zagueiro Vou ter que contratar Um zagueiro melhor agora A gente tem o Iago O Yala Voltou para o seu time Eu vou tentar trazer O Alan de volta Como agora nosso Mas eu não sei Se eu vou conseguir Vamos ver o que a gente Consegue fazer Para a próxima temporada Galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou Não esqueça de deixar seu like Se adicionar o favorito Que dessa forma Vocês me ajudem muito Na divulgação desse vídeo E também do canal Tem um cachorro latindo Aqui na rua Que está me incomodando muito Toda vez que eu gravo Ele começa a latir Mas enfim Isso acontece Galera Fica com Deus E até o próximo vídeo Falou E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo